Zé Faixa, mais uma vez, vamos cantar, vamos cantar mais uma com ele Vamos fazer mais uma aí então Vamos fazer com a pessoa que pediu aí Não me lembro agora, muita gente que vem aqui, não me lembro mais quem pediu Essa noite como lembrança João Pereira Marciano Daqui a pouquinho, mais um pedra Você me pede Nesta noite que estamos juntos Que eu fique e faça você feliz Peço desculpa, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu a fiz Agora presta partida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confesso que sem você não vou morrer O seu destino foi construído Daqui a pouco, Flores Péu de Jandade Sul Faz dois anos que não a mim E se eu morrer a sua prova, meu bem Ah, caramba Mas eu vejo a realidade E esta noite como lembrança do que acabou Agora resta partida minha Agora resta partida minha Confesso que sem você não vou dormir Esta noite como lembrança Obrigado É, eu vou cantar mais uma solo Obrigado, obrigado, Charay Vou dar uma força aí Eu vou cantar mais uma solo Vai mesmo, amor Beleza Beleza Beleza